Saudações amigos do Enguarda, muito bem. E nessa entrada aqui do Enguarda eu preciso, como jornalista, dar um grande momento de reconhecimento à imprensa local, começando aqui pela TV Osasco, que presta um serviço nesse momento tenso de todo mundo no Brasil, em toda essa região metropolitana aqui. A TV Osasco fazendo um papel importantíssimo na divulgação da informação, da boa informação, da informação de qualidade sobre tudo o que está acontecendo. Aos jornais da região também, todas as mídias, ao meu QG Notícia, que a gente tem lá, trabalhando também direto nisso, um abração para o meu sócio e amigo Nilson Martins, que essas feiras faz ao vivo aqui o Fala Verdade. E a TV Osasco, como todas as emissoras e mídia, está cumprindo esse papel num momento muito delicado. Então, minha saudação aqui, meu abraço, né, como profissional da imprensa, por esse momento difícil que a gente está passando e não perdendo o pique, mantendo aí a determinação para a boa informação. Muito bem, o Enguarda, claro que vai tratar disso, mas é assim, todo mundo em quarentena, a maioria das pessoas 100% isoladas em casa, uma atenção, assim, nova, né, porque é um convívio forçado, realmente muito estranho o que está acontecendo, mas nós não vamos falar dessa questão, do ponto, digamos, tenso dessa realidade. Vamos dar uma opção, uma alternativa, para que a gente possa navegar esse rio com barquinho seguro. E, para isso, o Enguarda está trazendo aqui a professora de Educação Física. Professora Miriam, bem-vinda! É de longe, né, Miriam? Boa tarde! É ótimo! Por favor! Muito obrigada, com licença! Bem-vinda ao Enguarda, professora! É um prazer todo meu, estendo esse prazer recebido ao nosso querido amigo e proprietário da Academia Dexter, meu chefe, né, Denivaldo, venho aqui em nome da Academia Dexter representar o papel do educador físico hoje aí dentro da sociedade. Que está vivendo o momento, né, porque academias fechadas, não é isso, professora? 100% das academias tomaram as medidas do isolamento social, até mesmo porque a academia é um espaço onde muitas pessoas circulam, né, transitam, o pessoal vendo o trabalho, vendo as suas casas. Então, acho que esse é um momento que a gente precisa respeitar, né, e ajudar o país, o estado, o município como um todo. É, assim, um desafio para a sua profissão, para tantos outros educadores, né, que estão aí, e enfrentando um momento, assim, inédito para a nossa história, né, porque o mercado está aí, mas não se pode trabalhar. Verdade. Se você ter, dentro da sociedade, a última epidemia, nós tivemos em 1917, há 40, mais de 40 anos atrás, e hoje nós estamos dentro dessa realidade, né, e nós não sabemos como lidar, Então, o pouco que nós temos de informação, a gente procura acatar e tentar aí ficar no isolamento social e curtir da melhor maneira possível, respeitando e se ajudando, né? Professora, a gente tem aquela máxima, né, da filosofia que fala mente sã, corpo sã, não é isso? Nossa, isso é Platão, né? Sócrates, é. E parece que isso aí hoje está pegando muito mais em importância, né, porque estamos isolados em casa, as pessoas estão em casa, mais uma vez eu reitero aqui para o pessoal que está nos assistindo, que a TV Osasco, nós estamos a emissora, mas ela está com todo o protocolo de segurança, nós estamos nos cuidando muito para estar aqui, a professora também tomou todas as medidas, a gente conversou, então está tudo sob controle aqui, para nós estarmos fazendo essa programação e passando essa informação da TV Osasco para vocês, do Enguarda para vocês, dando alguma dica do que fazer em casa, não é isso, professora? Com certeza. Então, a questão da mente sã e corpo sã, para quem está em casa, não pode sair de jeito algum, tem a ver com alguma atividade física, não é isso, professora? Sim, sempre, né? O ser humano em si, ele sempre se preocupou com essa questão da mente sã, corpo sã, mas se tratando de fase de isolamento, a gente viu como se aumentou o interesse das pessoas, até mesmo aquelas que não praticavam atividade física e fazer alguma coisa dentro de casa, não só por questão de querer se tornar fitness, que não vai ser o isolamento social que vai te deixar mais fitness, e sim a ideia de autoprevenção mesmo, emocional, psicológica, física. Então, acho que assim, a partir do momento que você está em casa, você aumenta a sua ansiedade. Muito. Então, acho que nós, como educadores físicos, a gente tem essa preocupação de poder levar um pouco desse conhecimento ou de informar as pessoas o que fazer ou deixar de fazer para diminuir essa questão da ansiedade. ansiedade, você é ansioso, você leva seu nível de estresse, ansioso, você ataca mais a geladeira, né? Então, imagine ficar dentro de casa, os filhos, a família, então você precisa achar o que fazer. Então, acho que assim, a minha ideia sempre de orientação, eu passo para os meus orientados, para as pessoas que nos seguem nas redes sociais, que, meu, você tem que se manter ocupado e levar uma rotina no dia a dia como se nada estivesse acontecendo. Acorda, faça a sua higienização pessoal, alimente-se bem, se exercite, se mova-se, na verdade. Mover-se, mover-se é você se deslocar, não achar que porque você está em isolamento social que você vai passar 24 horas do seu dia em cima de um sofá ou de uma cama assistindo e comendo, né? algum programa de televisão. Não, existe essa importância de se fazer uma atividade física, né? E lembrando que, assim, atividade física é todo e qualquer movimento que você tem um gasto energético, né? Então, ou seja, desde limpar o quintal, lavar o carro, limpar a casa, você está tendo um gasto energético, né? Você me fez lembrar o filme dos anos 80, Karate Kid. Karate Kid. Que falava assim, né? Direito. Quinta-feira, esfregue o assoado. E, assim, naquela época, um filme de 1980, se você for analisar historicamente, o japonesinho lá, tão sábio, já ensinava as pessoas a importância de se fazer atividade física de uma forma natural. E hoje, fazer exercício em casa é isso. É de um simples movimento natural que o ser humano foi feito para se movimentar e aí você simplesmente ativar algumas capacidades. Vou contar um exemplo, professor. Eu estava fazendo algumas coisas em casa, lavando minha roupa, alguma coisa assim, pondo roupa para lavar. Tem máquina para isso, né? Sim, sim. Claro. Mas o que eu fiz? Falei, não, não, não. Não vou deixar a máquina, não. Vou fazer um treino. Eu peguei a roupa para torcer. E na arte marcial, nós temos uma técnica aqui, a de torção. Sim. Que a gente tem que pegar, treinar muito. O mestre Han, no minuto do mestre, ele fala muito dessas coisas, né? De como a aplicação da arte marcial na vida cotidiana. A gente pega a roupa e vai torcendo. Então, eu usei a minha roupa para treinar um pouco. Sim, sim. E fazer esses movimentos. Trabalhou. Mobilidade, as articulações das mãos, força de prensão. Claro, claro. Coisa que vai cair, de certa forma, na sociedade em desuso, né? Devido aos aparelhos eletrônicos. Então, muitas zonas de casa acabam deixando de fazer esse tipo de atividade que seria natural. E hoje, eu acho que mais do que nunca, nesse processo de isolamento, nós estamos cada vez no ar, se exercitando mais dentro de casa e vendo que, nossa, tem muita coisa para ser feita, né? Então, professora, a gente, em outro, em outro, quem te vê nesse isolamento, além das pessoas ficarem, já eram sedentárias. Sim. Acaba tendo uma pressão de tudo e achando, entra no negativismo, né? No emocional lá embaixo. Mas, não é uma questão de uma pessoa, está todo mundo vivendo isolamento, não é isso? Então, se eu estou ruim, todo mundo está ruim. Todo mundo está ruim. É verdade? Então, estamos nesse coletivo. Agora, por que as pessoas estão se agredindo, né, dentro de casa? As pessoas estão partindo para a violência que a gente está acompanhando? Falta esse equilíbrio, não é isso? É, a falta do equilíbrio emocional, porque as pessoas não estão acostumadas a isso. Nós, eu acho que o ser humano em si, na sociedade, ele está dentro do mundo globalizado, onde você acorda, sai para o trabalho, está sempre em movimentação, na agitação do dia a dia. Aí, a partir do momento que você é isolado pelo sistema, chega um determinado momento que, por mais que nós trabalhe, temos uma vida agitada, você quer ter as suas férias para descansar, ou um feriado prolongado para descansar, o isolamento psicologicamente não é a mesma sensação. Então, a gente se sente guardado, trancafiado. E aí, o nosso próprio corpo, ele pede para sair, ele pede para ver pessoas, ele pede para estar em lugares abertos. Então, isso é muito difícil. Então, acho que, assim, a primeira coisa, a gente tem que pensar em fortalecer o nosso mental com coisas boas. Se abstrair de algumas informações e procurar fazer girar a energia positiva no nosso meio. A professora falou de algo muito importante e, depois do recatinho da Daphne, a gente fala desse abstrair de algumas informações. Daphne! O Whey Protein, da Ipon Nutrition. Seja você um representante da nossa marca, ligue agora. 9-4504-3361. Você comprando um, ganhe 50% de desconto. E para saber mais informações sobre como ser um representante, ligue 9-4504-3361. Maravilha! Então, eu falava sobre informações, professora, porque é uma das situações, enquanto da imprensa, quem te vê de enxurrada de informações e as pessoas acabam ficando que muito na dependência, quase que dependentes... Sim, do sistema de informação. Do sistema. É preciso filtrar, é preciso saber escolher, se informar o necessário. Exatamente. Eu sou o tipo de pessoa que procuro adquirir a informação em fontes fidedignas, porque hoje tem muito fake nas redes sociais. Então, assim, faça como alguns orientais. Absorva a informação durante o dia e viva de outras coisas ao redor do dia. Porque se a gente ficar muito preso no que realmente está acontecendo no país, a gente vai criando uma certa neura. Claro. Esses grupos que o pessoal faz, tem vários grupos, eles ficam bombando informações e vídeos e gente que a gente nunca ouviu falar, aparece lá vestidos de autoridade médica e tal, e dando um tipo de terrorismo na mente das pessoas e aquilo vai consumindo. Eu não estou falando diário, eu estou falando isso daí quase que de hora em hora... De hora em hora, você é bombardeado com inúmeras informações vindo de diversas fontes. E aí, se você não estiver num momento de sabedoria para filtrar e abstrair, você cai no vício da loucura. Ao invés de ficar grudado no aparelho eletrônico, vendo esses lixos, o que a professora de educação física orienta? Eu oriento porque as pessoas se movimentam. Então, ou seja, acordou, movimenta a energia do seu quarto, movimenta a energia do seu corpo, faça alguma coisa que te faça se sentir diferente do dia que você teve anterior. Então, acho que a gente tem que estar todo dia renovando essa energia. E aí, quando a gente pensa em que fazer dentro de casa, gente, o simples fato de você levantar e sentar, você já está fazendo... De novo, faz de novo, professora. Olha aí. Levanta, senta. Eu movimento minha articulação joelho, tornozelo, quadril, trabalho a questão da minha mobilidade articular. Estou aqui, trabalhando mobilidade articular, joelho, quadril, tornozelo. Estou trabalhando força concêntrica e excêntrica de quadríceps. Então, às vezes, a gente não precisava nem ir na academia, só em casa mesmo. Fala baixo, né? Porque daí ninguém vai na academia mais. Mas eu acredito que depois da quarentena a turma vai entrar com muito gás aí para a traída. Acredito que depois dessa quarentena, ou toda essa galera que está em casa fazendo atividade física, vivenciando vídeos, ou vira atleta mesmo, né? E sabe o que eu percebo? É uma aposta positiva que eu faço. Acredito que nós estamos aprendendo uma lição e vamos valorizar muito mais os momentos. Com certeza. Eu acho que, na verdade, é para servir de exemplo, de você fazer uma busca intrínseca dentro de você e analisar o meio, né? Porque essa hora é a hora do ajuda, de compreender o outro, de se solidarizar com o outro. Então, acho que assim, a gente aprende muito mais ser mais humano, porque a gente perde esse contato social e aí a gente se resume em quem realmente nós somos e quem são as pessoas que estão ao nosso redor. Então, acho que as coisas não acontecem por acontecer, simplesmente por acontecer. Claro, claro. Uma situação que a gente vê é que o planeta, dentro dessa tragédia toda, ele está se limpando, né? É incrível, né? A gente falar disso, né? Parece assim, uma coisa assim, não pode falar disso, porque é uma tragédia inomana, verdade. Mas o ar está mais puro, os rios estão ficando limpos. Sim, você tem, em contrapartida, você tem o desaceleramento global, né? Claro. Da indústria, do comércio, é menos veículos circulando nas vias públicas, é menos poluição visual, menos gente circulando. Então, acho que isso melhora a saúde mental de quem está isolado. E aí, quando você está isolado, você precisa criar mecanismos mentais para que você possa melhorar mais ainda a sua condição dentro desse isolamento. É. Então, acho que a gente que é da atividade física, não só no posicionamento como educadora física, como atleta, o nosso mecanismo de defesa é criar essas estratégias mentais para lidar com essas situações do dia a dia. Professor, esse senta-levanta que eu achei o máximo, né? Que a pessoa está em casa. Um cidadão lá com 60 e tantos anos, 70 anos, 75, 80 anos, 85, 90 anos, aquele cidadão que já não suporta, ele quer caminhar e não pode, está preso no quarto, né? É uma realidade. As pessoas não podem conviver, não podem se aproximar daquela pessoa mais idosa e tal. Mas ele fica ligado no programa da TV Osasco, assiste o Enguarda e ele quer saber o que ele pode fazer além de sentar e levantar esse movimento aqui, pessoal, que parece muito legal, né? E é, olha aqui. Trabalha bem. Mas tem uma outra receita? Tem, tem várias, né? Porque se você pensar, você citou o idoso, né? O idoso por si só, a gente tem que estar a todo momento dando feedback para ele para que ele possa resgatar essa questão da mobilidade. Então, não é porque ele é idoso que a gente vai colocar ele num patamar de sem uso. Então, em casa, o idoso tem que fazer muito essas mobilidades que façam com que ele realize as habilidades básicas da vida diária, que é poder levantar, ter a sua própria independência de ir até o banheiro, de ir até a sala ou de ir ao mercado. Hoje nós estamos falando de isolamento social. Mas aí, quando a gente pensa em mobilidade, então, o quê? O que eu posso fazer dentro de casa? Ah, eu posso fazer, olha isso, né? Mobilidade da coluna, né? Da lombar aqui, eu fazer uma dorso flexão, né? Dorso extensão. Mover as articulação do quadril, né? São coisas básicas, calistênicas, mas estão ali no nosso dia a dia, né? No dia a dia a gente anda, a gente se desloca. O que é o andar? É o deslocamento, né? É o... Ah, pessoal, isso não exige espaço. Não exige espaço. Eu estou ali assistindo minha novelinha, ouvindo aquela loira lá da televisão. Olha aí. Ó, fiz a mobilidadezinha, então, olha, move as articulação, né? O dia a dia a gente tem que estar preparado. Tem qualquer coisa, o pessoal até pode se apoiar em algum objeto para ter essa segurança que eles se movem. Exatamente, se de repente você tem uma vassoura, um rodo ali, encostou na estante, num móvel qualquer, você faz um exercício básico. Ah, trabalha com alongamento das escápulas, né? Trabalha a questão da inspiração. É muito importante trabalhar essa parte. Você quer a arte marcial. Então, a gente está sempre aqui, ó, fazendo esse trabalho pulmonar, né? Inspira, cresce, alonga. Então, assim, existem inúmeras variações de exercícios que você pode realizar dentro da sua casa. A pessoa pode ficar sentada na beira do sofá, na sala, ou na beira da cama, no quarto, e ela pode fazer movimentos de extensão. Se você pensar que os orientais são uma das pessoas no mundo que mais se preocupou com essa questão da liberdade do movimento, né? Então, você pode ver que hoje a população oriental, com seus 100, 90 anos de idade, ainda se preocupa em acordar, em inspirar, se movimentar, movimentos leves, que faz eles se sentirem melhor ao longo do dia. Professor, e é uma coisa muito exata, né? Não é matemática, mas é exata em questão de corpo e de saúde. Se a gente cuida bem do corpo, cuida bem da gente, se a gente está pensando, tem esse olhar interior, a chance de passar por essa crise dentro de casa, a chance é muito positiva. Muito maior, muito positiva, né? Porque eu acho que a ideia principal de quando a gente pede para que as pessoas fiquem em casa é para ajudar o nosso governo, né? Os nossos governantes a ter um controle em relação à saúde pública, né? Então, você em casa, você é um ser a menos na rua, para evitar o contágio, né? O ser humano, ele fica muito suscetível ao contágio, né? Então, essa é a ideia do isolamento, né? E quando a gente, se a gente puder ficar em casa, cuidando da nossa saúde, da nossa família, dos nossos idosos, a gente vai estar fazendo uma contribuição grande para o universo. O pessoal que está em casa aí, o pessoal que já é de ratinho da academia, mas a gente que não para de treinar, está focada, tem uma de lutador que está aí, todo mundo treinando, mandando um vídeo, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo. Parabéns, sou de bola! E para vocês, um recadinho da Daphne, manda a bala! Hipon Nutrition. O Whey Protein da Hipon Nutrition, ele contribui para a hipertrofia muscular, melhora no desenvolvimento dos treinos, reduz o estresse e proporciona disposição. Você precisa ligar agora e adquirir o seu. 9-4504-3361. Tem o melhor custo-benefício do mercado e na compra de um, ganhe 50% de desconto na segunda unidade. Muito bem, professora Miriam. Em termos profissionais, é assim. Tem o trabalho diário na academia, agora tudo parado, né? Parece um filme de ficção, não é isso? E a gente olha em volta, e agora, fazer o quê? Pessoal fala, vamos cada um na sua, vamos fazer... Todo mundo tem que fazer a sua parte individual. Nós estamos falando de atividade física como uma opção, né? Sim. Importante, nem fala opção, acho que é uma ferramenta, né? É uma ferramenta importante, acho que na vida de qualquer ser humano. Ah, e com tudo parado, isso se torna muito mais necessário absorver essas informações da professora, porque são momentos, como eu falo, de como tomar um copo d'água simples, que a gente pode fazer um trabalho de sentar e se levantar, de dar um passo. Faz aquele passo de novo, que eu achei super interessante, professora. Foi um passinho. Olha, o pessoal de mais idade, olha aí. Ó, o pessoalzinho de mais idade, os idosos, pode pôr a mãozinha na cintura aqui, ó, porque para resgatar o equilíbrio, é um passinho para frente e um passinho para trás. Olha aí, ó. Olha isso aqui, ó. Né? Que é super natural. E o pessoal vai, claro, vai dentro do limite do... Não dentro do seu limite, da sua sensação de esforço. Sim, sim. Porque não tem uma regra específica para que você tenha que fazer X ou Y número de repetições. Não. O importante é você se sentir bem executando aquele movimento. E falar é tudo fazendo, né? Digo, fazendo o movimento bem, o resultado só pode ser algo bom. Sempre será. Então. Sempre será. E nesse isolamento, tudo que a gente precisa é de coisas boas, é isso, professora? Boas, positivas, que nos alimentem mentalmente, espiritualmente e nos fortaleçam, né? No sentido, fortalecer não é no sentido muscular somente, como pessoa, como ser humano. Se a gente faz... Quantos minutos a pessoa pode se dedicar para fazer uma atividade física? Uns 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Se a gente fosse pensar dentro dos termos da Organização Mundial da Saúde, que prega que todo indivíduo deve fazer uma média de 3 a 5 vezes semanais, isso aqui é uma regra que não é válida para todos. Eu penso que hoje, nesse atual momento que nós estamos, você dedique um tempo para você. Assim como você se dedica a ficar 4, 5 horas assistindo uma série de um determinado filme, você também tem que pensar em cuidar da sua saúde. Enquanto, aí é individual, quanto eu quero me desperdiçar de tempo hoje para mim? Olha, hoje eu tenho a pretensão ainda de fazer isso, isso e isso. Eu acredito que meia horinha eu vou fazer alguma coisinha, eu preciso fazer. Eu peço para as pessoas, independente do tempo, o tempo é só uma desculpa. Quem quer vai fazer, seja de madrugada, de dia, de tarde, você vai ter que arrumar um tempo no seu dia para que você possa realizar aquele momento de atividade física para você. Assim como eu tenho que ter planejamento, organização, eu tenho que me planejar, que eu preciso estudar de tal hora a tal hora, eu preciso me alimentar, eu preciso trabalhar, eu também preciso cuidar do meu corpo, da minha saúde mental. Professora, quantos minutos, quantas horas nós ficamos em frente do aparelho de TV, vendo alguma coisa, a pessoa fica jogada com os ombros caídos diante da TV, totalmente entregue, muitos com os joelhos assim, travados aqui. Exatamente. E vai tempo assim, não percebe. Exatamente. O quanto faz mal, não é isso? Mal para a saúde articular, para a saúde muscular. Então, acho que assim, eu acredito que a gente vive um ciclo nessa vida, então, acho que a gente precisa respeitar esse ciclo. Tem o ciclo do deitar, o ciclo do levantar, o ciclo do caminhar. Então, se você parar para analisar, o ser humano, ele dorme uma média, tem uma média de seis a oito horas de sono. Em relação a quantas horas ele fica em pé, trabalhando, se deslocando. Então, acho que tudo isso tem que levar em consideração, e ainda mais agora, nessa fase, é que eu falo para as pessoas, né? Porque você está em isolamento social dentro de casa, que você vai passar as 24 horas numa cama, num sofá. Vamos fazer a energia circular. Vamos fazer a energia circular, professora. Eu sou muito grato pelas informações. Pessoal, vamos tirar proveito, né? Nesse nosso isolamento, né? Exatamente. Nós vamos ficar cavando sepultura, pelo amor de Deus, não é isso? Não, não, vamos fazer disso um aprendizado. Um aprendizado. Para cada dia sermos pessoas... A tragédia está aí, é verdade, mas vamos fazer a nossa parte, não é isso, professora? Com certeza, que essa é a ideia. Vamos cada um fazer na sua parte. E quem vem fazer uma parte bacana aqui com a gente, é o Minuto com o Mestre. Cadê ele? Cadê o Denival? Nosso grande Chirrã. Vem por aqui, Mestrão. Bem-vindo, Mestre Denival do Carvalho. Bem, Líria. Mestrão Denival do Carvalho. Aqui, Mestrão, por favor, aqui pertinho. É outro, né? Tudo arte marcial parada, né, Mestre? Por favor, Márcio, vamos colocar esse banquinho, Mestre, para mim. Ajuda aqui. É hoje uma pandemia, né? Isso, isso. Todas as academias, todo mundo está isolado, em isolamento, que é bom, né? Que é o bom, necessário. Necessário, né? Mas nós temos passados, como a Miriam passou alguns exercícios aqui, estamos mantendo sempre os nossos alunos, a organização, os senseis da organização de Karatê, para estar praticando em casa. Maravilha. E hoje o senhor vai dar uma liçãozinha para a gente? Eu vou dar alguma coisinha aqui, mas eu gostaria de falar do campeonato online que nós estamos realizando, né? Até mesmo o pessoal que está em isolamento pode estar praticando, não só... Peraí, é um campeonato virtual, então? É um campeonato virtual. Olha isso! Onde todos podem participar de maneira tranquila, de casa, né? É literalmente como se fosse um game, né? Um game, como se fosse mais atualizado. Nossa, mestral, que interessante isso daí! E como está funcionando isso? O pessoal faz a inscrição? Faz vídeo em casa? Isso, faz a inscrição online, né? Aí faz uma selfie ou pede para alguém filmar, né? E nós temos a categoria de Katá, que é para quem já pratica... Que são as formas de luta. As formas de luta. Tudo luta imaginária sozinho. Temos a parte do Idougue, que são movimentos. E temos a luta mesmo, que ele se vê diante de algum adversário, oponente, ele luta durante alguns segundos, vai ser gravado, ele vai enviar, tem uma comissão, uma comitiva que vai julgar, né? Que vai dar umas notas, né? E vai sair o veredito e eu tiver a melhor nota, vai ser o campeão, é bem assim... Tá vendo, professora? A criatividade aí da... Hoje em dia é que a gente tem que se adaptar, né? Olha só, maravilha, mestrão! O pessoal está escrevendo online. 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 É... Shink Yokshin Brasil. Opa! Pelo Facebook, Shink Yokshin Brasil. Ele se inscreve e vai lá receber todas as coordenadas e as datas para estar enviando os vídeos, né? Maravilha! Que bacana ver essa criatividade, não é não? Olha aí! Campeonato virtual, campeonato online, hein? Está quebrando a rotina, viu, mestre? Não é não? Ah, eu vou mostrar mais ou menos aqui o que nós, os praticantes, os competidores podem enviar, né? Olha aí! Além de... Lógico, gostaria de passar bem rápido aqui alguns exercícios, como a Miriam deu a ideia aqui. Nós também fazemos alguns exercícios em casa, né? Vamos lá! Então, toda casa tem lá um sofazinho, né? Um sofazão, um sofá, um banquinho, né? Então, é o que ela passou aqui, ó. Aquele de sentar aqui. Então, levantou. Olha aí! Ó, sentou. E aproveitando também pra... Nós chamamos do maigueri, né? Olha aí! Ó. Então, ele vai efetuar alguns movimentos, né? Vai utilizar o próprio banco ou sofá pra fazer alguma flexão de braço, né? Olha aí! Aqui. Maravilha! Isso mesmo! Eu costumo fazer um exercício, um período, até comentei com ela, né? Então, na segunda, eu faço uma flexão, um abdominal, um agachamento. Na terça, eu faço duas flexões, dois agachamentos e dois abdominais. Aquele abdominal simples, bem comum, bem aqui, né? Aquele bem comum. Nós chamamos de remada, né? Ah, certo, certo, certo. Então, na quarta, ele faz três, quinta, quatro. Olha aí! Super tranquilo. Tá vendo, professora? Como ela disse, é fácil. Fácil e vamos jogar o sedentarismo pra lá, né? Isso, e se ele conseguir depois, com o decorrer do tempo, fazer mais, é por conta dele. Só preguiça! Vamos treinar! Não é, mestrão? E o campeonato online. Vamos lá! Uma categoria simples, nós chamamos de comitê espelho. Ah! Que é o shadow, né? Então, imaginamos que tem um adversário aqui e ele vai desferir o golpe como se ele estivesse lutando. Ah! Aí gira, vai! Vai estar lutando! Ah, entendi! Ele faz a luta dele imaginando o adversário ali na frente. Isso! Olha aí! Imagina o adversário na frente dele. Olha aí! Então, tem um tempo de 20 segundos, vai gravar, vai mandar e vai ser analisado. Vai ter uma nota pelo nosso grupo de árbitro. Parabéns, viu? Maravilha! O mundo do Karatê agitado aí, campeonato online e já tem a data pra esse... As inscrições vão até dia 10 de abril, né? Aí, após 10 de abril, já começam a enviar os vídeos até dia 16 de abril, né? Não só desse, como daquele Catar, né? O Catar é aquela luta imaginária. Só as formas, né? Só as formas, né? E do dia 16 ao dia 20, vão ser a primeira fase. Os vencedores vão receber novamente, né? Vão passar novos vídeos. E as finais vão ser dia 25 de abril. Maravilha! Professora Miriam, tivemos duas aulas. A sua e o do mestrão aqui, viu? Muito obrigado mesmo, professora. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Estirã, então, a próxima quarta-feira estaremos de volta aí com mais aulas. Pessoal de Guarda, vamos trabalhar, agitar o corpo. Isso, professora? Yes! Yes! Vamos lá, pessoal. Saúde e paz! E aí Legenda Adriana Zanotto